Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar sempre atualizado das últimas notícias do Fortaleza. O Fortaleza tem para 2023 as disputas do Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores e Série A do Brasileiro. O time já conta com a renovação do técnico Voivoda e começa a buscar reforços. O Leão foi campeão do Cearense em 2022 e busca o pentacampeonato na próxima temporada. Além disso, defende o título na Copa do Nordeste e busca chegar novamente na fase de grupos da Libertadores. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, apontou os objetivos. Estadual e Copa do Nordeste temos que ir bem e brigar lá em cima. Na Libertadores, chegar na fase de grupos seria sensacional, porque entramos na fase 2, temos ainda a fase 3, para chegar na fase de grupos. Lá depende de sorteio. São desafios diferentes da Libertadores do ano passado. Copa do Brasil é atrativa, tem a questão financeira, mas depende muito de sorteio. Passar das oitavas seria muito bom. No Brasileiro esperamos terminar na posição que terminamos, mas com menos sofrimento é melhor. Fazendo uma campanha linear, afirmou. O ano de 2022 foi especial pelo jeito que terminou. Poderia ser um ano trágico. Ouvi de muitos torcedores naquela fase crítica que ficamos na lanterna que tudo o que eu tinha feito não valeria de nada se o time caísse. Ouvi de muitas pessoas. Era um pesadelo o Fortaleza cair e revertemos essa situação. Fizemos uma campanha boa na Libertadores e na Copa do Brasil. Se a gente salvasse o ano seria sensacional, mas se não conseguisse, seria uma marca negativa. Foi intenso e de conquistas marcantes, que colocam o sarrafo lá em cima, avaliou. O início de série é difícil, deixou marcas e aprendizados. Para Paz, as muitas competições e a janela de transferências apenas no meio do ano foram pontos que complicaram para o time. Para o próximo ano, o presidente quer um elenco com um número maior de jogadores. Aprendi que o futebol é um livro com 365 páginas. Terminou. Feche o livro e coloca na estante. Tem que escrever um novo livro. Tudo o que fizemos nessa temporada não vai valer para o próximo ano. Finalizou. E aí, Tricolor Leonino. O que você achou dos objetivos que Marcelo Paz traçou para a próxima temporada? Deixe sua opinião e seu like no vídeo. A qualquer instante volto com mais novidades do Fortaleza.